Olá pessoal, estão... Sabes porquê? Porque eu tive que andar cilhante e tive que começar a live novamente e nem... Sabes que nem é aí o sítio? Sabes que é mais longe do que estar aí? Ei, nós temos que ter uma arma específica... Não, eu tenho uma arma... Um silenciador... Não, mas é uma arma específica... Vá até a... Ulsa... Ah não, elimina com um taco de bolo... Oh, eu tenho... Eu tenho um taco... Oh, eu tenho... Então estou copiando... Meio... Eu não tenho um taco de bolo... De mim não há um taco de Golf! Ah e de Baseball... O meu é de Baseball, não de Golf! Ah não tem um jogo... Eu tenho um de Baseball... Eu preciso de um de Baseball, não é que tal? Oi polícia tudo bem? Sabemos que há aqui um taco, ok? supostamente tem, já eu tenho um toque de vezboa, ok está ali o alvo no meio das pessoas, já supostamente pelos vistos boa simão carreira, talvez este gajo aqui, pum é, pum é boa aí, já está, eu já está, boa, bem o que o médico recomendou eu já matei um, eu já matei um, só dá 18 mil, foi só, não faz a outra, supostamente isto devia dar 50 mil, supostamente eu acho que era até dia 31 eu acho, eu fiquei com menos dinheiro agora estou com um 399, pô eu não, eu continuo comendo medinho 300 mil, saltei já de paraquedas aqui ó, braau, tem um pouco, olá sou o teu amigo, na PC, ok eu também sou, eu também sou o meu amigo do bico, não está a escutar aqui estás a assistir a live, amor, não acho não, só para dizer, também estou ao mesmo tempo eu me apoiasse o ponto, e quem é que disse isso? tudo certo? oh tá bem, olha que lindo olá, eu sou o teu amigo do bico já podes deixar sei quem é que tu és, mas já olá, olha, vou iniciar outra missão, vou empoderar o que nós fizermos eu iniciei uma missão local e esta é a ver e esta é a ver e aí, eu preciso, daqui a 10 minutos ou rodas, fui a esquecer havei você nunca viu um carinho de grau, vamos lá eu vou focar нуi ouas vocês nunca viram um carinho de grau Manda dambas rir Oi! polha comfortable Ei, 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 ei! Ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Smomenschool sem nós Quando a vida toda há alimões Fazes limonada. Fazes limonada. Fazes limonada. Pois, ó pessoal, limonada. Pois eu não faço, porque eu não gosto de fazer limonada. Ah, pois. Ó pessoal, eu não sei o que é que é que é de fazer, para serem. Ai, a vida. O que é que é de fazer, ó, rodas? Police End. Os polícias e os ladrões da rua. Ou da cidade. Acho que é da rua. Street é a rua. A cidade, não é? Ou rua. Qualquer coisa assim, não sei. Não me lembro. Em casa. À beira da polícia. Ok. Abati, mas em minha moto foi de coraças. Continuando. Eu não conheço. Olha. Pessoal, o que é que eu ainda fazia com os é rodas. Ai. Eu gosto de um negócio de ver gelados. Ué. Pode tomar. Tu não tens carros, pois, não rodas? Tens. 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 Sem... Tens. Sem casa, tem muitos carros. Sem casa, foda-se. Como é que tu guardas os carros? Eu tenho casa. É por isso que nasses num sítio completamente diferente sem ser da casa. Uhum. Continue. Eu moro na casa, na tua casa, no teu apartamento ou nada. Olha. Primeiro. Eu tenho muitos apartamentos. Por isso, às vezes, é qual? É o apartamento aquele lá à beira da... do teu motoclube. Não. Que motoclube? Não. Isso já nem... Primeiro, ninguém é motoclube. Isso chama-se Miss Bank. E o meu já nem é aí. Queres ver onde é que é o meu? Olha, sabes que o meu já nem é aí. Então, anda. Por quanto a missão não está... Oh, meu Deus! Ai! Ai, Jesus! Onde é que eu vim parar? Mano, eu calhei aqui. Daqui. Eu só... Eu o mando em... Ai, mano, que fosca-se. Eu tenho... Eu tenho aqui. Ah, meu Deus! Só carros, mano. Eu tenho uma Baty. Tenho... Akuma. Tenho uma motovetop do estilo. Tenho mais algumas. Gostas do meu traje? Perigo! Gostas ou não? Qual? O que eu estou a usar agora. Este preto. Preto? Gostas? 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 Gostas. Assim, ligado a alguma coisa. Isto é preciso vulgar, uma coisa. Precisas gastar dinheiro. Quanto? Oitenta e tal mil. Tá bem, então eu não quero fazer um doido. Queres? É, já tenho estido com o bolo mesmo, já perdi no interior. Ok, então eu já te digo. Anetei comigo então. Morri. Vai morrer. Eu abri o mapa e tu morri. Mãe, anetei comigo. Já fizeste alguma vez uma bosta, uma bosta no meu programa? Um bug? Uma bosta, fazeres bosta. Já fizeste bosta, mas muito grande. Já fiz bosta no mundo? Da grande, bosta da grande. Já ou não? Ah não, ia fazer por mim não. Olha, aposto-me eu não fizeste grande bosta, foi, acho que eu já fiz. Sabes o centro de operações móveis? Aquilo tem mísseis. Eu já andei com o meu centro de operações móveis com os mísseis, a disparar para a polícia. Isto sim é que é fazer bosta, a sério. Mas eu não fiz assim, não podia ser tipo... Oh, está bem, assim é uma bosta. Estás a ver? Uma cagada, uma cagada menor. Essa é a minha garagem. Não entres lá, ouviste? Posso uma aproximada pela garagem? Podes, mas não dá para entrar e não. Ah! E uma piaça quátroa. Um, tu vai ser feliz, vai ser feliz, vai ser feliz. Queres que eu compre a nova, a nova coisa? A nova coisa? Os novos complexos, meu queres? Que eu compre um? Ai ai, foi! Não, eu não destino que são raras. Vê se, o que é que eu não chianto. E uma piaça rinha, eu mato! Eu não destino que são raras. Não, eu não destino que são raras. Então, eu não destino que são raras. Ah, Martim, abre a tua... Abre a tua cigana. A necessidade de estás com o... Sem luz. Ah, eu me fui pela polícia. Ah, não, não. Estás com os olhos de polícia. Ah, eu me fui pela 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 polícia. Uhum. Queres ou não que eu compro? As rodas? Uau! Eu compro complexo ou não, rodas? O que é? Complexo, queres? Complexo. Tipo, a nova... A nova, a nova DLC atroes um complexo. Tens, tipo, as novas missões, a novos golpes. Queres que eu compre isso ou não? Um milhão e tal. Queres que eu compre? Depois vais ficar sem dinheiro? Então! O dinheiro é para se gastar. Vou comprar o mais barato. Uma PS4. Que lindo! Tens que esperar. Agora não posso. Agora vou comprar. Quero saber prendas. E é no outro lado do carácio. Queres que venha de que cor o complexo? A vermelho. Ok. A vermelho e preto. Eu gasto muito dinheiro. Não. Então mete verde troca. Pô ainda mais. Foscas a 500 mil quase. Não. Mete só verde troca. Mais nada. Então mas só dá para meter verde troca. Então mete só verde troca. Verde troca o vermelho. Vê o meio colorado. Tenho um espacial. Ih a pô. Tenho um espacial. Se eu adicionar dormitório fica com... Ih. Pois eu não tenho. Ah. Quase um milhão. Ok. Vou comprar o Rodas. Quem é que vou tomar uma recompensa de 500 na minha cabeça? Sou primo. O que tu queres Rodas? Pois tu. Já não fui. Não agora. Só não tens gajos. Me stressas. Ah vou tirar o meu complexo. O que é um complexo? Já tens. É o que eu comprei. Olha deixa-me ir contigo. Desprendas. Não. Está bem olha então olha calma aí. É isso. Oh. O WhatsApp. Um. 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 Eu não sou amigo dele, eu não sou amigo dele, nada. Cuidado. 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 Imagina esse carro todo podre para o meu cão plexo. Cuidado. Cuidado. Matam. Um. A bófila mata. Vamos voltar finalmente. Um. 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 Vá-te comigo a rodas, queres vir rápido com o meu entorno. Um. 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 O meu carro está nos coraços. Está aqui à frente. Não. É meu modo história, mas já está online nunca. Está bem, eu não entrei. Olha, são 10 km para o meu complexo, despacha-te. Ando lá, deixa-me ir lá conduzir. Não. Se quiseres vir, é de uma leia, se não, cai ali. Oh, sério, tu és chato. O ovo, 10 km onde é essa dura? Vamos ter uma longa viagem. Um mês depois. Fogo, ainda estamos a pesquisar. Vamos buscar? Vamos buscar? Vamos buscar? Vamos buscar? Vamos buscar? Fiquei pobre agora. Quer fazer música? Estamos aqui, pessoas! Tem. Não, eu não vou embora, mas eu não sei se eu não quero fazer música. Eu vou olhar para mim mas. Saiba eu olhar para mim. Olha aí, eu estou triste. O que é isso? Ah Bio, porquê que te paraste? Eu tinha tirado a polícia. Ei, eu saíra, desculpe. Agora tiras tu. Ok, contato. Estou 500, certo? 600, 500, por aí. Vai, tirou a polícia, por aí. Ok, contato. Não, 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 não. É o lado quinto. Ok, já me dou a deda esquerda. Vou colocar no lugar esquerdo, portanto, colocar no L3. Estamos a chocar rodas. Tenho nove seguidores. E aí, pois é, eu já me tinha esquecido, está bem, não é? Qual é o teu grupo? Guilta dos 2016. Não, por acaso é rodas. Guilta dos 2016. Não, por acaso é rodas. Não, por acaso é rodas. Não, não, não. Não, não. Faz o que? oi a ver aqui escondido esse logo estáまあ andam! anda! 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 olha o que... caes tus aqui isso, mosquito, bajo-a campo caes me caes' Apoi, abriu. Ok, está. Apoi, está durita. Meu Deus. Isto é subterrâneo. Aqui parece uma parede com o mar, mas não é. Apoi. Na 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 Maranana, marina, OK... Aqui é a sua sala de segurança, de plasmanentos, dos plasmanentos, de preparação de golpes como mata-mata ou um popó. Não dá para saltar. Vamos entrar de jeito. Assim sinto-me mais. O que é isto? Ah isto é para sair, eu sei. Olha aqui bem top. Aqui fica o jetpack. Aqui fica o jetpack. Aonde? Não estou. Quanto é preciso? 3 milhões ou 4 milhões. É muito caro. E que top! Olha aqui! O meu símbolo do comando aqui. Está bem top. É o que eu estava a dizer. Olha comigo. Olha aqui outra vez o meu símbolo do comando. Olha aqui os zeros. Acabou que eu estava a falar o telefone. ... Eu já estou farto de andar meu, só não para ir ao golpe. Ok, chegamos. Quanto dinheiro tens agora? Tenho quase, nem 100 milhões tenho. Gastei tudo nisto. Estás a ver? A cadecina? Sim. Mas eles deixam sempre uma boa cara. Não dá. Temos que ver. Eu vou jogar do Ryder. Vai mais uma baixa de água. Vai mais uma baixa de água. Pode virar uma baixa de água. O que é isso? 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 O que é?